Bom, hoje nós começamos o novo Guerra de Tripulações, eu diria. Tá eu e o Raio aqui no mundo de One Piece. É, pega o pai, eu sou o Crocodile. Imagina. Bom, e Minky, né? Essa é a melhor parte. O bacana é que minha família é Don Quixote e meu nome é Enemafu Di. Resumo, eu tenho a determinação de um Di. Isso é legal, eu nasci assim já, com a determinação de um Di e com a família Don Quixote. Irônico, porque eu sou Di Don Quixote, Enemafu Di Don Quixote. Ele é forte ou não? Não sei, falar a verdade, porque... Bom, o legal dessa série é que a gente vai ter algumas coisas, tipo trocador. Olha só, aqui você pode trocar. Algumas esmeraldas você pode pegar por aí, por baús que dão até, sei lá, devil fruit. Família, que é bem importante, eu acho. E uma vara de pesca. Bom, eu não sei muito bem pra que uma vara de pesca serve, mas eu acho que dinheiro no mínimo ela... Peixe deve ter como trocar por dinheiro, né? Também além disso, a gente tem o vendedor de barco, estilo Blocks Fruits, que vai permitir que a gente vá pra outras ilhas. Essa é a parte legal. Então você não precisa se limitar a ele iniciar o que é fuxia. Você pode ir pra qualquer outras ilhas e, bom, explorar por lá pra ficar mais forte. Pegando devil fruit, derrotando inimigos mais poderosos. Cada ilha vai ter... Bom, vai ter mais chances de spawnar os inimigos dessa ilha. Igual, o fuxia provavelmente vai spawnar inimigos um pouco mais fracos. Tem chance de spawnar inimigo forte? Tem, mas vai spawnar um pouco mais fraco. E eu vou ser o líder da minha tripulação e encontro o raio ali na tripulação dele. Então, resumidamente falando, né, cara? As escolhas vão ser muito importantes. Quem você chama pra sua tripulação vai ser algo muito importante. E assim como o Guerra de Jutukais, esse aqui o raio também tá gravando. Então, bom, caso você queira dar uma olhadinha, na descrição vai ter o canal dele. Então você pode passar lá e ver a outra visão, o outro lado da moeda. Como sempre falam que eu ganho por conta do roteiro. E aí, raio, preparado pra mais um guerra, mano? Opa, é aí. No último guerra, sabe o que aconteceu? Muita gente tava falando que eu usei o roteiro malevolente. Só porque a gente revelou um ao outro o jeito de um matar o outro. E eu era o segundo. E você era o segundo. É, foi difícil, né, mano? Mas tinha o jeito de te matar e tinha o jeito de me matar, né? Então, tipo assim, só muda quem utilizaria o jeito primeiro. Então, assim, foi uma batalha justa. Porque senão a gente ia ficar imortal, né? Tipo, não ia acabar nunca. Você me dá dano pra caramba, eu acerto o Black Flash, minha vida volta. Eu te dou dano pra caramba, você entra na Awakening, tu fica imortal. Então, tipo, ia ficar nessa e nessa, 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 nessa pra sempre. Então a gente só... Espertar demora... Deixou muito longo pra ele. Então, eu acho que eles vão arrumar alguma coisa naquela addon de Jujutsu, mano. Mas pense positivo, a gente tá numa de One Piece. E esse modo de One Piece aqui, ele tem muita coisa. Então a gente pode fazer muitas estratégias diferentes, velho. Tanto de Devil Fruit, quanto como usuário de haki, quanto usuário de espada, quanto qualquer outra coisa. Você tá ligado, né? Tá ligado. Ah, tu é o almirante? Sou, mano. Eu sou o almirante da farmácia de Charlotte, eu até ganho um smile. Ah, você ganha um smile. Legal. Mano, a minha família é Don Quixote. E eu tenho... É. E eu sou Di. Eu tenho a determinação de um Di. Então eu sou Inemãfú, Di e Don Quixote. E eu sou Raio, Di e Charlotte, velho. Ah, você é Di também? Também sou Di. Oh, da hora, mano. Ah, nós dois é Di. Faz sentido. Justo, né? Os dois líderes da tripulação ser Di. É, justo, justo. Bom, então é isso aí, mano. Olha, você tem um mundo vasto, você pode utilizar de tudo, assim como em todas as guerras. Tem vendedores, como você pode ver. E além de... Ah, agora faz sentido. Porque ele tá vendendo uma vara de pesca. Farmer de villager, né? A gente trapa esse villager. O bom de fuxi é isso, mano. Deve ter vários por aí, mano. Mas o bom de fuxi é isso. Que, né? Villagers e tal. Até pegar o barco e sair fora. Bom, é isso. Início de um novo guerra. Que você for montar, não sei quem vai ser sua tripulação, mas... Boa sorte a tripulação que você for montar. E... É isso. Vejo você por aí. Negociar em algum momento, ou uma batalha valendo alguma coisa. Eu já proponho isso desde o início, tá? Que eu aceito. Uma frutinha, né? A gente pode ver. Pode ser. Pode ser. É difícil conseguir fruta, então. Bom, como líder da minha tripulação, meu objetivo é ficar muito forte inicialmente. Então eu vou ter que procurar... Faz muito tempo que eu não jogo um modo de One Piece, mano. Eu vou ter que procurar como ficar forte. Faz muito tempo mesmo. Eu não me lembro. E eu não lembro nem o que cada família faz. Eu só sei que é o Don Quixote. Cara, teoricamente falando, Don Quixote, eu sou um... Eu sou um ser celestial, né, mano? Então eu devo ser mais forte, talvez? E rico? Deixa eu ver. E eu sou rico. Tava pensando nisso agora. Tipo, que eu seria um ser celestial e rico, tá ligado? Então, tipo, dinheiro não vai ser problema pra mim. O legal é que... Ah, eu acho que eu entendi qual é a passiva do Don Quixote. A marinha não me ataca, mano. Tipo, faz sentido eles não me atacarem. Valeu, então, pô. Significa que eu já tenho um farmzinho pra fazer desde o início. A marinha não me ataca. A marinha tem medo de me atacar. Eu sou... Bom, eu sou um ser celestial, né, véi? Eles devem me atacar se eu fizer alguma coisa bem... Eu tenho que fazer alguma coisa bem miserável pra eles me atacarem. É, tipo, atacar outro deles, né? Mas eu tenho strong slash, eu tenho muita coisa já, mano. Será que eu sou mais forte no soco? Ou esse cara que é muito forte? Eu vou comer... Ou... Aparentemente o raio já foi... Já foi pra... Ah, olha o game jump boost. Aparentemente o raio já foi em cima de algumas coisas mais fortes do que eu, né? Caraca, que merda foi essa? Eu morri, mas eu voltei do mesmo lugar? Caraca, que merda foi essa? Eu morri por um... Por um... Por um trovão, mano. Caraca! Mano, eu falei que só poderia ter inimigo fraco aqui no início, mano. Tá de sacanagem que eu tenho um... Mano, tem um Enel. Tem um Enel! Eu nem tenho aqui! Ô, eu vou ficar fire, mano. Enel, vem cá. Mata a galera aqui. Valeu. Aí. Mata o pessoal, Enel. Eu não tenho um hack mesmo pra te acertar, então tá suave. Mano, se o Enel ficar dando dano nos outros, ao invés de ficar dando dano em mim, esse bosta, eu consigo alguma coisa. Calma aí. Ó, uma esmeralda. Três, duas esmeraldas agora. Pra sair dessa ilha aqui, eu preciso de dez esmeraldas no mínimo pra pegar o primeiro barco, né? Eu tenho isso aqui que floda. E ela é bem útil, aparentemente. Olha só. Ela é muito útil. Ela é muito útil. E... Bom, ela, pelo que parece, eu não preciso de balas, né? Ser... Ser gunner no início compensa muito. Calma aí, meu hack do rei funciona? Caraca! Ô, louco! Caraca, bem GG. E eu posso usar minha gun enquanto isso? Posso. Caraca, bem GG, meu hack do rei, mano. Caraca, bem GG, meu hack do rei. Eu reclamando de... De cedir, mano. Mas pra farmar sendo isso aqui é muito rápido. Tipo... É, muito rápido de farmar usando isso aqui, mano. Cara, eu farmo muito rápido mesmo, papo reto. Se eu conseguir pegar uma fruta ou qualquer coisa que me dê uma fruta, vai ser bem GG, velho. Ô... O raio tá morrendo só. Eu tô me saindo melhor... Mano, o primeiro bot que eu acho que eu tô me saindo melhor... É, porque a gente só joga jujuts, geralmente. Mas é a primeira vez que eu tô me saindo melhor que o raio, mano. Eu tô treinando literalmente o raio pra ele ser melhor que eu. E ele tá conseguindo. Daqui a pouco a arminha acaba e eu fico na merda, né? Calma aí, vou derrotar você, então que você deve ser mais forte. Se eu conseguir derrotar você e pegar sua clava, já é algo bem bom, mano. Calma aí, deixa eu usar meu hack do rei aqui. Ah, um Luffy! Mano, e se... Caraca, saiu do mato, né, mano? Eu vou usar só o horizontal slash, mano. Percebi que você tá morrendo bastante. Ô, certo era você não me atacar, hein, Smoker, seu bosta. Beleza, uma espada. Ah, vem um outro bagulho aqui. Vou vazar daqui. Caraca, ele já aprendeu a guepar, mano. Eu vou andar por aí usando meu hack do rei. Pra ver se eu desbloqueio mais alguma coisa e me deixar forte. Mesmo algumas pessoas sendo imune, tem uma galera que toma muito dano pro meu hack do rei, velho. E aí eu evoluo assim, tá ligado? Tipo, esse cara aqui ele é imune. Só que é só ficar correndo dele. Vai pra lá, pronto. Vou procurar... Calma aí, será que essa bala pega no... Pega em... Ô, é essa luta! Ai, mas eu não tenho fruta. É, eu não tenho fruta, esquece. Eu tenho que pegar uma maçã ou uma maçã dourada, porque aí eu consigo... Eu consigo ver uma luta, tipo, de algum usuário de fruta e participar dela. Que aí eu consigo pegar a fruta deles. Igual, olha o Ace aqui, ó. E ele tá matando tudo, tá ligado? Tipo, uma hora ou outra o Ace vai enfrentar alguém mais forte. Tipo, olha ali do outro lado. Tá, eu tenho que ir atrás de pessoas que me dropam fruta. Os mobs podem me dropar o baúzinho. Eu tenho que farmar eles. Esse aqui eu não derroto. Nem se eu quiser. Caraca, o que foi isso? Caraca, o raio... Caraca, o raio pegou todas as conquistas possíveis agora. Será que derrotou o Smoker? Nossa, não é possível. Você derrotou o Smoker? Derrotei. Você derrotou o Smoker como, senhor? Cara, ele tava tomando dano mesmo... Eu acho que não sei se ele ligou o efeito, mas ele tava tomando dano. Eu spamei Slash. Atrás de Slash. Atrás de Slash. Eu morria, voltava Slash. Morria, voltava Slash. 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 Ah, não sabia que era possível isso, mas valeu por falar, mano. Entendi, então. Então quer dizer que tem como eu matar eles com o vertical Slash. Calma aí, então. Significa que... Caraca, pior que tem muito inimigo forte pra caramba. Mas o difícil é sair batendo neles, né? Tipo, tem muito inimigo forte pra caramba. Tipo, aqui dropa coisa e eu sei que me daria boas frutas. Mas o difícil é enfrentar eles, mano. Quando eu pegar level 10, eu acho que eu desbloqueio o Haki do Armamento. Aí eu posso ficar fazendo a mesma coisa que o Raio tava fazendo até agora. Tipo, batendo e voltando. Batendo e voltando. Batendo e voltando. Ah, meu Haki do Rio já tá pegando... Oxi. Ah, meu Haki do Rio já tá pegando num pessoal agora. Num pessoal mais forte, eu quis dizer, sabe? Meu Haki do Rio tá pegando uma galera mais forte agora. Significa que agora ficou mais tranquilo de pegar level. É, isso é... Um Crash Damage on Fight Style. Show de renda. Nossa senhora. Tá, esse aqui é no soco normal. Esse aqui é na espada. Esse aqui é na gun. Cara, eu vou... Vou colocar na gun. Inicialmente, porque minha gun... Eu tô usando muito ela. Merda. Eu tô usando muita gun. E se eu flodar de dano nela... Logo, logo eu consigo derrotar alguém mais forte só usando a gun, só. Depois eu coloco dano em Haki. Ih, alguma coisa assim pro meu Haki do Rio dar dano pra caramba. Mas eu tenho... Meu foco agora é pegar level 10. E tentar derrotar o Luffy com a gun pra ver se o... Pra ver se a arma dele vai me dropar. Pra ver se a fruta dele vai me dropar. Mas eu tenho que estar com uma fruta no invi pra isso acontecer. Se eu tiver a goma inicialmente, mesmo ela não sendo uma fruta no guia... Já é algo forte, sabe? Pode ser o caminho pra me pegar uma fruta mais forte. Pô, eu preciso de uma maçã. Me dá uma maçã, por favor, jogo. Aê, valeu. Pronto, agora eu preciso de farmar... Mais baús. Eu acho que eu vou precisar de farmar, mas que merda tá acontecendo aqui? Caraca! Nossa! Pô, se eu assistir aquela batalha ali acabar e ficar do lado dela com a frutinha... Pode ser que minha fruta se torne uma devil fruit, velho. Ela tá no invi já, minha fruta. Pode ser que vire uma devil fruit. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Pô, seria a GG ter a fruta do... Tem o maluco. Olha! Pô, é uma batalha que eu acho que o... Contra... Julgando contra quem é... Pô, eu acho que o Almirante possa perder, mano. É contra o cara do... Ah, é contra um dos caras do... Do time do... Verdade, do time do... Do... Caramba, do Shanks, mano. Pô, se bobear, o Almirante pode perder essa batalha aí, hein. Eu acho que ele não tá na... Não é o zicão, tá ligado? Do Akai no foda esse aqui. Pode ser que ele perca. Se ele perder essa minha fruta aqui, vai ficar zica. Ó, pera, me deu sim! Caraca, eu ganhei a moco! Ah, GG, pô! É uma logia! Caraca, é uma logia! Tá ótimo! Tá bom, tá bom! Calma aí, deixa eu comer. Ganhei a moco, pô. Tipo, não é o que eu queria, mas é o que eu tenho. E eu ainda tô com a fruta aqui, eu ganhei ela no baú. Então tá suave. A moco é uma bosta, não vai... Os ataques dela é um lixo e não vale de nada e eu não quero usar nenhum, mas... Enquanto eu não tenho outra Devil Fruit, eu quero pegar os recursos. Eu quero lootear tudo aqui, mano. Olha o tanto de coisa que tem, cara. Opa! Ah, outra moco, mano. Calma, nada, né? Nada. Caraca, a moco é mó fácil de vir, mano. Mano, a moco é muito easy de vir. Tipo, muito, muito easy mesmo de vir. Jogar os negócios. Saber, legal. Moco. Mano, a moco é muito fácil de vir. Eu não sabia que era tão fácil de vir assim. Você nem me dá dano mais, ô, seu bosta. Ah, meus ataques é embuído de Haki do Rei. Meus ataques é embuído de Haki do Rei, legal. Eu tô mais forte pelo simples fato, se não conseguiria me acertar. Eu vou aproveitar disso pra farmar. Por favor, não me ataca, crocodilo. Mano, eu tô com a tua roupa. Mas é muito, brother. Nossa, tá muito suave de... Oh, really? Haki não pega nele, mas eu acho que ele não tem Haki pra me acertar, tem? E com espada, eu acho que eu não vou conseguir acertar ele, né? Ah, não, consigo. Nossa, que bug mais Paraguai. Caraca, que bug Paraguai, mano. Olha lá, morreu na espada pro pai dele. Nossa, ele dá muito level. Tá, agora eu acho que eu posso parar de upar isso aqui e upar espada. Porque agora eu posso dar mais dano na espada, né? Não preciso dar dano na arma. Tipo, a arma era só no início pra eu ficar forte. Nossa, eu tô muito forte já, mano. Caraca, eu já tô bem fortão, já. Ah, eu tenho... Ah, eu tenho Haki do Armamento. Cara, isso é bem interessante. Eu poderia caçar uma briga grande com alguém que tem uma fruta que eu quero. Aí eu tomo a fruta dele pra mim e já era. Eu já tenho... É, eu tenho oito ouros, então é isso, então. Calma aí, eu vou começar a tentar fazer isso. Saia de perto de mim, mano. Caraca, vocês são tudo inúteis, velho. O que vocês querem perto de mim, mano? Respeita a merda do Doflamengo, moleque. Minha família é do Quixote, mano. Pronto, agora sim. Se uma Devil Fruit... Se alguém com o Devil Fruit morrer perto de mim, a fruta vai vir pra mim. Agora as coisas vão ficar interessantes. Que agora eu vou atrás de caçar alguém que tem a Devil Fruit que eu quero. Tipo, tem algumas Devil Fruits que eu posso derrotar de início. Eu acho que se eu pegar a Mago ou a do Ace, que é a Mera, seria bom. E meus ataques agora estão dando bem mais dano. E eu tô conseguindo farmar muito bem. Não vou matar o Bug, porque se eu matar ele pode ser que ele drope a fruta dele. Eu não tô louco. Oh! Nossa, morreu rapidinho. Isso aqui não era o Garp? Mano, eu não posso matar o Bug. Eu só não posso matar o Bug. Você, eu vou matar... Sai daqui, Bug. Pelo amor de Deus, mano. Se eu pegar tua fruta eu vou ficar muito puto, velho. Papo reto, mano. Oh, o chato é que o Bug fica vindo atrás de mim, velho. Ele é inútil. Como eu preciso? Eu vou procurar pelo Ace ou alguma coisa do tipo. Eu lembro que no início da ilha tinha um. Então eu vou até lá. Oh! Esse maninho aqui. Putz, não mata não. Ele tem fruta, é verdade. Eu acho que ele tem fruta, né? Pelo que parece, tem alguma coisa que precisa com fruta, mano. Eu não vou arriscar não. Eu não sei se ele tem fruta, porque eu não conheço ele. Mano, será que ele tem fruta? Eu não conheço ele. Aqui, ó. O raio, é o raio. Opa, e aí, raio? Precisando de ajuda aí, amigão? Relaxa, pô. Te empresta uma mãozinha. Vamos tomar uma breja junto. Toma aí. Quer saber por que eu tô forte? Legal, né? Gostou? Opa, brigadão. Ah, que nada, pô. Percebi que você tava precisando de uma mãozinha. Deixa eu ver um negócio. Calma aí. Posso ver uma coisa? Aproveitar que eu fiz isso por você? Pode, pode. Pegou o haki do rei já? Não, você resiste ao meu haki do rei, isso que eu percebi. Normal. Eu sou o dogshot D, né? E o meu tapa, dá muito dano? Não, tá bem, problema. Você aprendeu a guepar, mano. Não quer trocar informação, não? Entendi, cara. Foi uma tecla que eu cliquei quando eu tava tentando arrumar o meu voice chat. Tá de sacanagem aí você aprendeu a guepar. É. Aí, ó. É que eu não guepo, vou. É só eu clicar. Ah, tô dando de frutinha. Deixa eu ver aqui. Tô de moco. Mas minha ambição não é ela, né, mano? Se você quiser, posso dar ela pra você futuramente. Ah, acho, pai. Melhor ter uma logia do que não ter nada, você não acha? Eu falei que posso te dar ela futuramente. Significa que eu tenho outros planos, né? Por enquanto. Bom, mas é isso aí. Te vejo depois. Ah, já sei. Eu tenho três armas e um sonho. Eu tenho três armas, eu tenho o haki do armamento. Então significa que minhas balas vão pegar e um sonho. Matar alguém tem uma fruta mais útil. Eu só preciso de ficar de longe snipando, mano. E dar uns tapas às vezes. Por exemplo, aqui eu já mato. Será que tem haki ali? Pô, eu mato você então no meu haki do rei, né, amigão? Nossa, nem no do rei eu tô dando? Caraca, eu tô dando nos dois, no do rei? Como assim? Quem são essas pessoas, véi? Bom, como eu não consigo te acertar, eu vou te ignorar. Não dá pra cuidar de que eu não consigo acertar. Tá, eu tenho que procurar agora alguém que tenha fruta logia. Esse é de forte, né? Pra eu atacar de longe e pegar a fruta dele com a minha golden apple. Merda. Akainu! 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 Aonde? Eu quero ver onde é que tá. Eu quero muito ver onde é que tá, mano. Cadê? Quem é esse cara aqui, véi? Tá, não vou arriscar pra atacar também, não. Pô, ele spawnou em algum lugar, mas eu não sei aonde, véi. Poxa, eu queria muito enfrentar o Akainu, mano. Tem uma galerada me seguindo aqui, hein, mano. Tá, eu sei que aqui na frente tem outro Akainu. Se bobear, eu consigo derrotar ele, tá ligado? Ah, o raio pegou o haki do rei agora. Ó, o Luffy, zicoso. Só que a Gomo, né? A Gomo não vai ser algo bom agora pra mim, não. Ô, Luffy, mata esse cara aqui que tá aqui atrás, mano, por favor. Tá mexendo a paciência já. Nossa, um Luffy aqui, um Luffy ali. Eu vou poder atrair uma briga de Akainus. Akainu, não, de Akainu contra Luffy. E o Luffy, esse Luffy aqui, ele tem o Gear, o Gear Force, se eu não me engano. Caraca, o Akainu de fato tá por aqui, mano. Porque olha isso aqui que ele fez, véi. Não é pra qualquer um, não. A gracinha que ele fez aqui. Opa, achei! Tá, teoricamente dizendo, eu consigo acertar ele, né? Consigo. Nossa, já sei. Já sei o que eu vou fazer, véi. Mano, vou ficar só de longe acertando. Nossa, que roubado. Calma. Eu só não posso cair nesses ataques dele aí. Na dúvida, vem cá, amigão. Tem um Luffy ali na frente. E nós podemos dar uma resolvida nisso aí que tá acontecendo, entendeu? É um Shanks ali, não, não. Se fosse um Shanks, a Akainu ia sair correndo, né? Mano, se eu matar a Akainu dando bala nele, vai ser muito GG. Eu vou ganhar a Mago de uma maneira muito fácil e vou ter uns ataques muito fortes, já. Com a Mago, eu consigo escalar em outras frutas mais fortes, mano. Porque aí eu já tenho o poder pra matar outras coisas. Mas acho que o meu Hulk não ataca o... É, eu acho que ele não ataca. Não ataca o maldito do Akainu. Ô, dá pra matar, véi. Não tô brincando, falando super sério. Dá pra matar sim. Não é impossível. Eu só tenho que tomar cuidado pra ele não me acertar o socão dele. Mas dá pra matar. Caraca, dá muito pra matar. Minha locomoção ajuda muito. Mano, eu vou ficar nessa pra te matar, amigão. Tenho quatro armas. O idiota não voa? Nossa, isso é muito GG, mano. Olha isso. Essa arminha é muito roubada. E tem uma galera tentando me atacar ainda. Boa, pra não pegar. Boa. Mano, eu tô flodando a Akainu de bala. Cara, se ele morreu, eu pego a Mago, mano. Vocês não têm noção o quanto que eu tô concentrado pra fazer isso, véi. É uma concentração gigantesca. Boa, pra não pegar. Nossa, pegou em cheio. Eu veio pro ataque. Fui burro. Fui, moleque. Mano, eu só quero tua fruta. Papo reto, véi. Se eu conseguir tua fruta, eu vou ser um dos caras mais felizes aqui, tá? O bom é que tá destruindo tudo e tá me dando leve ao mesmo tempo. Mano, eu nasci brasileiro, véi. Oh, na verdade, eu já tenho a bazuca pra atacar nele. E a bazuca deve dar mais dano, porque a bazuca me matou em hitkill. Mano, já pensou se fosse o Enel, em vez do Akainu, se eu estivesse fazendo isso aqui? Ele ia me teleportar e me matar em hitkill na hora. O Akainu é puxa no mod. Ele não teleporta, ele teleporta só as vezes. Dá pra matar ele com a gun, porque ele fica paradinho. Tá, agora eu tenho que agrar ele pra cima de alguém forte. Eu tenho mais arma? Não, eu tenho só a bazuca. Eu vou puxar ele assim com a bazuca, tá ligado? Tá, beleza. Acabei de encontrar o melhor cenário possível. Tem dois Luffes aqui, véi. Boa! Vai, Luffy, parte! Ali, Luffy! Caraca, o Akainu matou o raio de graça? Será que a gente tá tratando do mesmo Akainu? Mano, o Luffy é muito burro, mano. Por que ele não tá atacando a merda do Akainu? Mano, eu quero a fruta do Akainu, Luffy. Pelo amor de Deus, vai me ajudar, mano. O Akainu não tá me rebatendo. Ah, verdade! Esse mod tem uma falha! Os NPCs não rebatem ataques de... Igual esse aqui que eu tô usando. Mano, só tenho que usar esse aqui mais algumas vezes nele. Toma. Ah, agora você decidiu fazer alguma coisa? Beleza, só ficar usando algumas vezes nele. Uma hora ou outra ele vai morrer. Oh, morreu! E ainda dropou um baú. Calma aí, deixa eu pegar esse aqui também. Ah, que foda! Tá, a mago tá na minha mão agora. Beleza. Oh, esse aqui vai ser muito bom pra mim, tá? Oxe, que merda é essa? Ah, é você. Pronto. Vou morrer, mas eu vou ter a mago agora. Beleza, agora eu tô com a mago. Caraca, eu peguei um dos negócios mais raros também dentro... Eu tô com muita sorte no baú. Mas eu peguei um dos negócios mais raros também no baú agora, mano. Que é esse negócio da Meigo. Eu acho que eu já tô pronto pra ir pra um próximo local, hein? Tipo, agora eu já tô bem forte, né? Deixa eu ver o Meigo. Nossa. Caraca, caidou! Não era pra ele estar aqui, mas tudo bem. Beleza. Não, agora eu tô forte. Agora eu tô GG. Tipo, não tô forte suficiente pra enfrentar o Enel, mas tô forte suficiente pra ficar tentando bater no Enel, tá ligado? Acho que o Daifunca é o meu ataque mais forte, né? Deixa eu ver. Se pegar um monte, sim, é o Daifunca. Tipo, mas o inimigo tem que ser muito bucha pra ficar parado. Mas eu acho que o Daifunca, por exemplo, mata em hit e kill aqui. É, tá. Não é tudo isso, mas é forte. Será que é o Meigo, então? É, pode ser o Meigo. Meu hit base também já é muito forte. Bom, eu tenho uma mago. É útil pra caramba. Opa! E aí, de boa? Cara, eu tô absurdo de forte. Ah, é? Sem você. Tô absurdo. O que você tem? É... Não sei se vai... Esse aqui? Eu tô cego. Ah, vocês vão criar a funcionar. Pera aí, a gente vai matar ele pra cima. Então você quer matar ele? Eu mato, relaxa. Mato, boa. Tá que nível? Trinta agora. Eu tô cinquenta. Você tá cinquenta? O que você matou? Eu matei... Lembra do primeiro Smoker que eu matei? Lembro. Aí eu pei... Do vinte, né? Acho que sim, não sei. Mais ou menos foi isso. E aí... Começou minha jornada. Agora, literalmente, o Haki do Rei nosso dá dano em quem foi inferior a gente de nível. Não for player. Ah, tá. Literalmente... Tenta usar, deixa eu ver. O que você precisa fazer é andar pelo mapa e spamar Haki do Niko. Isso eu tô ligado, eu tava fazendo, mas tentei em mim. É, em player não funciona. É... Olha só. Olha isso aqui. Você disse que você tá pensando... Teve um tapa, teve o dano de um tapa? Aham, daí. É, na mão não dá muito dano. Aham, na mão não dá nada. Vou usar uma skill, pode ser? Vou ser. Ah, tá. Um soco forte? Não, foi normal. Olha isso aí, então. Esse é o forte? É, esse é o forte. Cara, não deu muito dano, acho que é por causa das armaduras que eu tô usando. É, você tá forte, mano. Eu não sabia que meu soco dava fogo. Descobri agora. E ele é imbuído já aqui também. Você não toma quase nada de dano pra isso, sério? Eu tomei dois corações. Caraca. É, você tá forte mesmo. Mas como que você ficou forte do nada? Cara, foi matando os mobs, véi. Só que no outro, a progressão tá lenta ainda. Tô nível 100, né? Foi no... Ah, foi só o teu level alto lá? É. Ah, entendi. Legal. Tá sim, já. Entendi, legal. Cara, você sabe que ele ia cair no boss? Sei. Eu matei. Ah, tá. E esse caído aqui? Esse caído aí? Ih, contra ele. Vou batalhar, né? Bora. Ah, ele tá mandando pro Haki, ele tá mandando pro Haki, eu acho. Ou é você? Não, era ele mesmo. Só que eu não quero usar aqui contra ele, não. Eu quero ver minha força. Você quer enfrentar ele solo? Sim, claro. Pera, tô bom, vou deixar. Mas ele tá te atacando. Solo Guia, talvez ele não esteja... Morreu. Ah, entendi como você pegou o level. Obrigado. Vi, agora eu tô level 42. É, eu tô 55 agora. Absurdo. Deixa eu ver o negócio. Agora eu te tô dando. Vai lá, dá o ataque. É, agora dá mais dano, agora dá mais dano. Antes dava dano meio coração cada tic, agora tá dando mais de um coração pra frente. Ah, legal. Pô, bacana. É legal saber que eu posso enfrentar qualquer mob atualmente. Eu só tenho que sair dessa ilha aqui, porque ela já tá ficando meio outdated, né? Eu tenho que ir pra uma ilha mais forte. Eu tenho que ir pra uma passada, né? Eu acho que a gente vai ter que ir embora. Uhum. Uhum. Obrigado.